Alô, ouvintes da rádio, o Fora FM! Tem um cafezinho, que eu também mereço ter um cafezinho. ... pela sua audiência. E nesse momento, nesse momento, o candidato a prefeito vai estar passando na sua rua, batendo na sua porta pra lhe dar um abraço! Então saia fora e atenda o seu candidato a prefeito! Zé! Chiquinho, fecha a porta aí, vai! Zé! Aqui, cá tu não entra não! Mas não entra mesmo! Duvida! Duvida ele entrar aqui! Melão, tô ouvindo não! Vem! Ô, Zé! Ô, Chiquinho! Já vai, já vai! Vem aqui! A gente foi pegar os troços! Chega, escala tudo aqui! Pra escorar? Pra quê? Pra quê? Vem aqui! O candidato a prefeito! Você tá vindo! Tá vindo visitar as casas pra gente abraçar! Quem morir aqui é o candidato a prefeito! Pra gente abraçar e receber! Ô, Chiquinho! Vem! Vai, bota, escora! Ô, Chiquinho! Vai! Vai! E como é que a senhora soube que tava vindo pra cá? Eu vim no rádio, Chiquinho! Deixa eu sair, deixa eu sair! Eu escutei no rádio! Se eu não escuto o rádio, ia pegar as surpresas! Então quer dizer que a senhora escutou como lá? Você aí do bairro, se prepare que o seu candidato a prefeito vai gritar nas suas casas! Saia pra fora pra abraçar seu cantor! Pra abraçar? É! Agora que porra! Tá segura, Chiquinho! Eu acho que é melhor botar os cadeados! Então, vai, Chiquinho! Porque, ó, esse é o instrumento, que delícia! Que entra! Pra tomar café mais assim, ó! Agora mais eu! Como não? Aí, fecha, vai, Zé! Mas fecha tudo! Nós temos que deixar tudo trancadinho! Até isso aqui também, né, ó! Aqui, né? Sim! Tem que fechar tudo! Pronto! Tá bom, Chiquinho! Aí, pronto! Tem um bom topado! Pronto! Aí que alívio! Agora pode vir! Vai pra segurança fechar as portas! Ele veio agora em Santa Fe há quatro anos! Não é, maninha? Tá vendo? É bom a gente pegar mais troços, né? Pra gente tampar aqui! Tampar! Então, vamos buscar mais? Por segurança! Mas se chegar patendo na porta, a gente responde! Não, a gente faz! Ah! A gente finge que viajou! Hoje, pois, vai dar bom mesmo, rapaz! Mas, na... Aqui eu não quero... É! Também não! Porque senão eles vêm com uma café mais senhora! Eu vou mais pra vocês, Chiquinho! Mais coisa! Vamos lá! Vou pegar o resto das cadeiras na porta! E molhei todinha, Chiquinho! Mas foi por um bom motivo! Não! Foi por um bom motivo! Ficou seguro! Tem que ficar seguro mesmo! Vai dar bom topado! Ô Zé! Chiquinho! Aqui é o candidato a prefeito! Vim visitar vocês! Mas vocês de infância que recebem aí, homem! Olha aí! Ô Zé! Chiquinho! Abre aqui! Sou candidato a prefeito aí! Me ajude! Me ajude! Me ajude essa galvanha! Marconi sumiu o dia todo e hoje! Sumiu porque saiu com dinheiro! Se não tivesse dinheiro, só saia mais gente! Não lembra de nós nessas horas! Eu já sabia! Tenho certeza! Tá preocupado, Zé! E aí, Zé! E aí, Zé! Bom dia! Rosinha! Tá lá! Rosinha! 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 Pode diga aí! Fala aí que eu tô nervoso! Fala aí! O gás, ela secou! O gás de Rosinha secou! E não tem ninguém pra ajudar ela! Eu tô quietando ela! Eu tô quietando isso não! Eu vou ali ver se eu arrumar um gás de potência! Ela tá sem gás, Zé! Tá sem gás! Fala, menor senhora! Não é, rapaz! Uma mulher daquela ficar sem gás em casa pra cozinhar! Uma mulher com a esculpa daquela, Zé! Ixi! É um real! Vou ali ver se eu consigo ver o dele emprestado ali! Meu Deus do céu! Rapaz! Doente que eu gosto de Rosinha! Doente que eu adoro Rosinha! Sabe o que eu vou fazer? Uma mulher daquela... Tem um bujão lá sobrando! Vou dar pra ela ou não! Tu vai, Zé! Vou! Não vou emprestar não! Vou dar! Nesse instante! Zé! Uma mulher com as curvas daquela! Deixa ele ir embora! Deixa eu levar no teu lugar, Zé! O gás! Deixa eu levar! É, eu vou levar! Agora quem vai dar eu, eu que vou levar! Diga o mano, deixa comigo! Diz que eu também ajudei, Zé! Que jeito que eu ajudei, Zé! Que jeito que eu ajudei, Zé! Ô, Zé! O que é, Zé? O que é, Zé? O que é, Zé? Você nem sabe! Você não sabe! Cumpadre ele! Cumpadre ele! Cumpadre ele tá sem dinheiro! Tá sem nada! Eu vou ajudar, ajudar ele! Tem que levar o gás pra ele! É o jeito! É o cumpadre, rapaz! Tá assim, é? Poxa, tá! Deixa de jeito mesmo! Tem que ajudar! Não ajudar não tem jeito, não! A gente tem que fazer alguma coisa pra outras pessoas, né? É isso aí! Vou levar! Vou levar! Sem gás é muito ruim! Eu não me imagino sem gás! E aquele ali é um cumpadre do meu coração! Vamos lá? Vou lá agora! Levar desse momento! Poxa! Até que enfim, se preocupou com outras pessoas! Também não era possível! Agrela! Nós temos que ficar de olho! Porque tem umas mulheres aqui desse bairro! Que não pode ver um homem casado! É verdade! Isso aqui ela diz! Gosta mais de um homem casado! Que anda mais com dinheiro! Oi! Oi! Zé tá lá pra dentro! O que foi? É! Rosinha mandou vir agradecer ele! Rosinha? Do gás que ele emprestou pra ela! Ela tá feliz! Rosinha? Aham! O gás que quiser levou pra ela na estanta ali! Não precisa levar o gás pra Rosinha? Não! Que eu saiba não! Olha! Se não for fizer! Ela nem cruzia hoje! Que é? Ela mandou ele passar lá depois pra agradecer! Tá bom! Eu vou dizer a ele! Vou deixar! Obrigado! É! Tá chamando o céu! Ele disse que era Pedro! Pedro? Foi! Ah! Mas não vai ficar assim não! Ô Zé! Eita! Marra, pai! Ô Zé! O que é? Vem cá! O que é que ele vai dizer? Vamos ver agora! Vai! Quem é meu amor? É meu amor! Tu nunca me chamou de meu amor! Porque eu tava chamando de meu amor! Eu sei! Vem cá! E você não é meu amor? Tu levou o gás pra Pedro? Pô! Eu gado pra Pedro! Ficou feliz, não foi? Ficou feliz! Ficou feliz! Ficou olhando assim pra você, sabe? Aí eu não enxergo você não! A gente não enxerga pra você! O tamanho não enxerga não! Não! Tem hora que não! Quando a safadeza é demais, a gente não enxerga não! Eu fiz o bem com o Padre Pedro! Cria vergonha na cara que tu não levasse nada pra Pedro! Ela colapia, pô! Não levasse pra Rosinha aquela safada! Que conversa é essa? O que é que a gente tá dizendo? Quem anda dizendo? Eu quero agradecer! Agradecer o gás que o Zé deu pra ela! Eu vou pra casa, viu? Você vai me pagar! Eu quero o bujão aqui de volta! Eu quero o bujão aqui de volta! E é logo! E vai logo! Vai logo! Eu sei que eu fiz mais raiva de você! Vai! Vai logo! Safado! Que caba safado! O rapazinha que era pra Pedro, com a maior pena do mundo! Levando pra aquela safada igual a ele! Caba safado! Eu quero que ele chegue aqui esse bujão! Que ele vai ver o que é que eu vou fazer com o pé do vidro dele! Tinha muita graça mesmo! Peguei minhas economizinhas que eu tinha! Troquei o bujão! Pra ele levar com uma desocupada aqui nele! Que caba safada! Que caba safilando! Que caba safilando! Um conhecimento! Que caba safada! Te cuidado a permethodanás! Que caba safado de quem canimane. visetece ! Pra caba safados! Pro viajar! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto